Eu vou compartilhar com você frases que vão ativar áreas específicas no seu cérebro, áreas relacionadas a pensamentos de prosperidade e de abundância. Repita esse mantra todos os dias antes de dormir. Gratidão pelo seu tempo. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu tenho uma vida abençoada. Eu agradeço todos os dias pela vida abençoada que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e de prosperidade. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu tenho uma vida abençoada. Eu agradeço todos os dias pela vida abençoada que eu tenho. Eu graças ao Senhor. O Lord e o Senhor. Eu gostei que eu quero com os meus pensamentos. Obrigado.